Vai chat, ó Esse aqui é o hurdle Entendeu? Pô, eu preciso adivinhar Então eu peço que vocês não contem Uma relação baseada em confiança Vou deixar o chat aí aberto Tranquilo? Vamos lá, vamos lá Kepup Love shot Caralho, só speedrun, hein Que que é isso, hein Tá fácil Tá muito fácil, pô Veio aí, né Quantas seguidas? Duas, eu sou muito ruim Eu ganhei 10 A minha maximum streak foi 10 Eu ganhei 14, minha maximum streak foi 10 87% de win rate Vamos pro do twice Vamos pro do twice que esse foi muito fácil Pô, Love shot é muito foda, né Shadow Shadow Tá, vamo lá K-pop Cara, esse jogo é muito fácil Ai, agora que vai Caralho Blackstick Pô, sua parte é uma próxima música Final sword E queimou Eu errei Que susto, gente Quase tá errado E o próximo Sabe chess? Não é? É winner? Ah winner Ah winner, foda-se 100% de win rate Quero mais Caralho, tem vários É Vai grupo Vai grupo Próximo Pô, não sei VXQ É 20 Odeu E nem É nem É nem É nem É nem É nem É nem Ai, eu quase perdi minha vida Ah, NCT Qual dos dois? Fudeu É o NCT, o NCT Pô, tá ficando muito difícil Voz é do Yu Ai Agora eu vou errar Oh, tem um Nidio aqui Esse é a Irine cantando Ah, é a Irine cantando Aí, Ari, aí Ah, fala bem É a boa, né? Não tem jeito Ah, signou agora É a Theon É a Red Velvet, né? As capas do Red Velvet são muito Red Velvet Esse jogo é muito fácil, né? Hoje, o dia de jogos foi ruim Foi ruim, Shad? Porque eu aceitei tudo? Não, só parei pra olhar a capa do Red Velvet Eu falei que era Theon cantando, pô Hoje foi fácil, né? O dia Já separa lá pro corte, tema O dia mais fácil De todos Entendeu? O dia mais fácil de todos E aí O dia mais fácil de todo